Eu vou falar sobre a minha caderninha, a Sophie, e o quanto foi difícil conseguir ganhar ela, que desde os 12 anos eu queria muito, muito um cachorrinho, muito fazia uns caderninhos com coisinhas que eu queria, umas coisas bem ridículas, e daí só com agora 18 que eu consegui ganhar, finalmente, de aniversário a minha cachorrinha. E foi uma experiência bem difícil no começo, porque ela veio para cá por 45 dias, e eu nunca tinha lidado com cachorro, ela que está fazendo esse barulho, ela adora chinelos, eu nunca tinha lidado com cachorros, então foi bem difícil, foi tipo uma mãe bem de primeira viagem, e está sendo bem complicado, mas também eu estou tirando de letra. Agora vocês vão ver ela. Aqui está ela, ela está meio agitada, hoje a coleira nem aparece, mas ela é a coisa mais querida, de vez em quando ela morde, tipo, tem um futebol, mas coitadinha, está nascendo dos dentinhos. Ela é muito, muito querida, fica me seguindo, está tentando me morder, e eu estou muito realizada, estou louca que ela cresça mais para poder sair na rua, tomar as doses das vacinas, né? E ela é muito sapequinha, ela passa o tempo todo correndo ou atirada, porque ela até comer e tomar água, ela fica deitada. Então é uma coisa muito engraçada, assim, muito preguiçosa, mas tem horas também que não para, principalmente às 7 da manhã, quando ela me acorda e começa a latir. Então foi isso, só queria contar um pouquinho sobre a Sophie. Dá tchau, Sophie. Tchau, pessoal.